Música Porque é muito bucho, minha gente A pessoa tá com um bucho maior que o mundo Entendeu? Mas não é menino não, é comida É muita farinha E como é gorda Mas sim Entendeu? É muita gordura, minha gente Olha, essa música é em homenagem a todo mundo Que é bem amado, independente do peso 11 horas e 21 minutos Porque eu fico meio triste quando eu engordo Não vou mentir não, tá? Mas no geral eu sou feliz 11 horas e 21 Por falar, hein, gordinho Por falar, hein, gordinho gostoso Por falar, hein, gordinho Que faz coisas boas Que é alegre, que é feliz Vamos falar do nosso querido Papai Noel Que tem aquela figura, né, mas é chanchuda Que é justamente pra trazer Pra mostrar ali aquela figura de bonachão Gente que é bem humorado Que é alegre, que é feliz E nesse domingo E nesse domingo, vários voluntários foram em comunidades da zona leste da capital Pra alegrar o Natal de mais de mil crianças carentes Isso é que é alegria, né? Isso é que se ocupar com coisa útil 11 horas e 22 minutos Você que é do outro lado acompanha o programa da comunidade Vem aqui comigo Vamos embora ver a caridade nesse Natal Solta pra mim na tela Amigos do Papai Noel É assim que 150 voluntários são chamados na época de Natal E o motivo? Eles levam a alegria para a criançada A primeira comunidade que eles visitaram foi no Zumbi, zona leste da cidade Aqui as crianças fizeram a festa e ganharam presentes de Natal Eu ganhei o carro com o dinossauro O que tu ganhou hoje aqui? Uma boneca Tu queria uma boneca mesmo? Bom Tatiane também foi receber o grupo de voluntários E foi garantir o presente da filha de 5 meses É uma alegria Que faz muito tempo que não vem brinquedo pra cá E tem muita criança que fica triste Que não ganha brinquedo Amélia fez questão de levar o filho dela E deixar o Natal dele mais animado Uma alegria tão grande De receber eles As crianças ficam mais felizes Mais felizes, sim A ideia da campanha surgiu quando quatro amigos resolveram comemorar um Natal diferente Eles juntaram as economias, compraram brinquedos e chamaram outras pessoas para ajudar Hoje os voluntários se preparam o ano inteiro para arrecadar os presentes para as crianças Acabou a campanha, a gente já começa a planejar o ano seguinte Eventos para arrecadar recursos, pessoas que vão dar contribuições periódicas E assim a campanha vai indo O grupo já existe há 18 anos e durante essa trajetória eles já distribuíram mais de 150 mil brinquedos Este ano eles escolheram quatro comunidades da Zona Leste para visitar Mais de mil crianças foram presenteadas por eles E no meio dessa festa toda é claro que não poderia faltar ele, o bom velhinho As crianças são tímidas para falar, mas elas sabem mesmo é se expressar através do abraço E é com o Papai Noel que elas ficam encantadas e nessa imagem o amor transborda É muito gostoso esse abraço, esse sorriso infantil das crianças Não só das crianças, às vezes dos adultos De ver, às vezes as crianças ficam olhando, sem aquele olho brilhando O Papai Noel chama, eles vêm e dão o abraço É gratificante, né? Para nós e para eles também Que é a primeira vez que eles veem o Papai Noel assim de tão perto Mas se engana quem pensa que são só os pais e as crianças que ficam encantados com essa ação Geraldo é um dos voluntários Ele já está no projeto há 14 anos Ver o sorriso deles, uma pessoa que pouco tem condições E a gente levar isso a eles, para que a gente pode ajudar É muito bom, faz muito bom ao ego A missão desses voluntários é levar o sorriso e a magia do Natal para essas pessoas Sejam crianças ou adultos Eles querem mesmo é ver o sorriso estampado no rosto de cada um Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês Dar traz mais alegria do que receber Por isso que eles estão aí, olha Todos esses meninos aí, todos os anos a Denise junto com a equipe dela toda A angaria passou o ano inteiro levantando presente para poder entregar para essas crianças Crianças, crianças que muitas vezes aí não sabem A mãe nem alimenta o Papai Noel na vida deles Nem alimenta esse sentido que é o Papai Noel Porque sabe que não vai conseguir trazer presente para os seus filhos Mas a Denise chega lá, a equipe toda, a gente descobre todo ano a ser esse trabalho desse pessoal aí Que é justamente para mostrar para todo mundo que a alegria está em quem dá A alegria está em quem oferece o presente E não em quem está recebendo Para você ter uma ideia, eles já ficam felizes Imagina com a alegria que esse pessoal está sentindo dentro do coração Dentro do peito de cada uma dessas pessoas aí, viu? Parabéns pessoal! Continuem assim, todo ano a gente vai estar junto com vocês, acompanhando a entrega desse presente, viu? 11 horas e 26 minutos Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Liga para a gente, se liga no programa 3307-3951 3307-3952 Nosso WhatsApp também está conectado Vamos lançar aqui uma brincadeira? Vamos ver como é que foi o Natal de todo mundo? Começa a largar a foto aí das ceias de Natal Do RO, do almoço de Natal que foi ontem Que é o mais divertido, todo mundo está em casa para comer aquela comida que apurou o gosto O peru no dia seguinte é muito mais gostoso Porque a gente faz logo uma farofa Hummm, né? O pirarucu que você fez, o peixe que você fez Então vamos lá mandar as fotos de como é que foi a ceia do sábado E como é que foi o almoço do RO O almoço de Natal no domingo, hein? Quero ver as fotos de vocês pelo nosso WhatsApp 991536 Vixe, eu já falei, errei até o número 991537959 Fica ligado aí, manda as fotos para a gente, o nosso WhatsApp Vamos para o presidente Figueiredo, diretor? É isso? Olha só, gente Vamos trazer informações lá de presidente Figueiredo Que é a região metropolitana de Manaus A população da cidade acompanhou aí Passa para o meu TP, diretor A população comemorou o período de chuva Comemora o período de chuvas Que pode ajudar o turismo e produção rural É isso que está aqui O Jackson Salva a Terra sempre traz para a gente A cachoeira, a corredeira do Urubuí Trouxe para a gente imagens dela seca As nossas principais cachoeiras secas Então, nesse período em que chove demais Chove forte Presidente Figueiredo fica Hum... Tudo cheio As cachoeiras com as quedas d'água assim bonitas E todo mundo comemora sim Porque é a terra da cachoeira E todo mundo vem para o Amazonas Os nossos turistas para poder visitar também O Presidente Figueiredo Vamos acompanhar como é que foi essa reportagem Aqui do Jackson Salva a Terra aqui na tela Na corredeira do Urubuí Principal balneário do Presidente Figueiredo O volume de água aumentou Devido às constantes chuvas na região Bom para quem visita a cidade Que aproveita para levar uma lembrança para casa Eu fiquei impressionado com Tamanho e a quantidade de água Essa força toda E realmente estou maravilhado com tudo isso Quem chegava no município Há cerca de uma semana Encontrava a corredeira totalmente seca Bastou três dias de chuva Para a corredeira ficar assim Totalmente cheia Os banhistas um pouco eufóricos Às vezes tomados pela bebida Acabam aqui indo na corda da molecada Que é nativa aqui da área E acabam acontecendo alguns acidentes Então o que a gente recomenda É que você só observe Porque a molecada é mansa aí E procure a área onde a corredeira está mais fraca Na comunidade do Rumo Certo Que fica a 165 quilômetros de Manaus As águas começaram a subir Mesmo assim não é o suficiente Para quem vive na cacaia Como é conhecido o lago da comunidade Mas ainda dá para colher o pouco que se produz Agora nesse verãozão que deu aí Estava ruim Uma xixe e uma macaxeira que a gente plantemos lá Não nasceu não Morreu tudo Mas agora que sai chuva que a gente plantemos Já melhorou Já veio Está nascendo Por onde passava o lago Agora as embarcações dividem espaço Com o capim verde devido às chuvas O tempo formado significa que vem mais chuvas por aí E os moradores comemoram Aqui na comunidade é realizada uma das etapas Do torneio de pesca esportiva do Amazonas Mas devido a este age Este ano não houve competição Com a chuva nos últimos dias A esperança é que o turismo de pesca volte A gente está nessa expectativa Porque aqui tudo gera Alguma forma de renda para o povo As festas das piranhas As festas do Tucunara em Balbina Aqui também tinha uma etapa O escoamento da produção Tem muita isca Muita piaba Que é o alimento do Tucunaré E eles estão começando a aparecer agora Devido a enchente Eles estão chegando aqui Para a nossa área que a gente pesca No lago do Rumo Certo Existem mais de duas mil ilhas habitadas Muitos que abandonaram Aos poucos estão voltando Olha só gente Eu quero falar principalmente aqui Da corredeira do Urubuí Que é quando começa a reportagem Do Jackson Salva Terra E chamar a atenção Para o que diz o guarda-vidas O rapaz lá Que toma conta do pessoal Que é mais afoito Ele falou uma coisa muito certa aqui Que é para a gente Precisa atentar para isso Muita gente vai para lá Aí vê o nativo Que é aquele menino Que é safo O menino que é virado Que conhece a corredeira do Urubuí Como a palma da mão Sabe onde tem pedra E onde não tem E pode se jogar Porque ele sabe muito bem Como é que é conduzida A corredeira do Urubuí Aí vem o desavisado Que não conhece a corredeira Que não faz ideia Da força dessas águas Que estão aí Na corredeira do Urubuí Se joga de qualquer jeito Olha a tragédia acontecendo Então é muito importante Que a gente tome esse cuidado Não existe coragem Que coloque em risco a nossa vida A nossa vida tem que ser preservada Acima de qualquer coisa A gente não pode Por causa daquele espírito de emoção Espírito de desafio Colocar a vida da gente em risco Que às vezes o cara Tá num grupo de amigos E diz Eu duvido tu ir lá Eu duvido tu ir lá Eu duvido você ir Não sei o que E aí acaba arriscando A própria vida E morre Aí fica o amigo chorando Lamentando Porque perdeu o outro E o que morreu Foi que foi-se Então é muito importante Que a gente tenha esse cuidado Com a nossa vida Nada de arriscar a vida Pra poder viver uma emoção Uma diversão aí Na corredeira do Uburubuí Que é perigosa Outra coisa que o Outra coisa que o Jackson Também trouxe na reportagem dele Foi a questão da pesca Que ainda não dá pra fazer Que a pesca ainda tá voltando A água do rio Tá subindo ainda a água Pra pesca esportiva Que é aquela pesca que é manejada O cabo pesca pra comer Não pesca peixe proibido E tem muita gente que pesca E joga de volta no rio de novo Pra não ter que afetar A natureza E afetar essa época de defesa Essa época de proteção Das espécies Dos peixes Dos nossos rios Então é essa pesca Que se tá falando O pescador O canoeiro Ele protege Ele defende Ele não quer que a natureza Se acabe Porque simplesmente Eu quero praticar um esporte Então é importante Que a gente também Fique atento a isso E que os fiscalizadores Os órgãos fiscalizadores Também fiquem ligados Nesse pessoal Que de repente Tá querendo pescar Agredindo a natureza E outra coisa Também se falou Na reportagem Do Jackson Salva a Terra É a questão da economia Muitas pessoas ali Que estão na beira dos rios Ali De repente Não conseguiu colher A abacaxeira Não conseguiu colher O machiste Como veio ali O agricultor falando Já tá conseguindo Ter aí Alguma produção rural Já tá tendo Uma produção rural E isso também É muito importante No mais Nesse período Em que a chuva É torrencial Nós precisamos Tomar cuidado Tomar cuidado Com a cheia do rio Tomar cuidado Nas cachoeiras Lá de Presidente Figueiredo E principalmente Aprender a defender A nossa biodiversidade É isso Que se tem pra dizer É isso Que a gente acompanha Na reportagem aqui Do Jackson Salva a Terra Dando essa prestação De contas Falando aí de tudo E mais um pouco De Presidente Figueiredo Mas que já serviu Pra gente obter Várias informações E tomar esse cuidado Todo com a nossa natureza Ok? E torcer Pra chover mais Agora a gente vive Um dilema, né? A gente torce Pra chover Aí começa A encher o rio demais O pessoal Começa a ficar Sem a casa Começa A agredir Ainda mais A agricultura As plantações Porque afoga tudo E a gente vive Um dilema Torce pra chover Mas não chove muito não É mais ou menos por aí, né? 11 horas e 34 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos lá pra dica Porque é dica comigo mesmo Vem aqui comigo Vem que tem dica Show de bola Pra você que tem do outro lado Vem cá Vamos lá, minha gente Preste atenção, hein? Se seus cabelos estão caindo Quebradiços Fracos e sem vida Comece hoje mesmo A tomar em Makeup Hair Dá uma olhada aí Nesse depoimento Meu cabelo tava fraco Sem brilho Caindo muito E um dia conversando Com uma amiga Ela me indicou Em Makeup Hair Foi numa farmácia Comprei E comecei a tomar E fui sentindo Que meu cabelo Foi crescendo Com muito mais volume Brilho E as quedas acabaram Eu tô muito satisfeita Com o produto Viu só? Em Makeup Hair Funciona mesmo Com apenas uma cápsula Ao dia de Makeup Hair Seus cabelos vão ficar Fortes Brilhosos E saudáveis Agora Se você sofre Com queda de cabelo Em excesso Eu te recomendo Em Makeup Hair Queda Intensa É esse aqui, olha Em Makeup Hair Queda Intensa É uma combinação Das cápsulas Que você já conhece Shampoo e loção Que faz o cabelo Parar de cair E voltar a crescer Em até 12 semanas Mesmo nos casos Mais graves Estudos clínicos Comprovaram a eficácia De Makeup Hair Queda Intensa Em 83% dos casos A linha Makeup Hair Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente na drogaria Farma Bem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Olha só gente Não orarei diretor 11 horas e 35 minutos Você que tem De outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Nós já falamos De brinquedos Nós já falamos Da missa natalina Que aconteceu ontem Que aconteceu no fim de semana E levou milhares de pessoas Para dentro das igrejas E agora A gente vai falar Dos presépios É Você que tem De outro lado Acompanhando o programa Na paróquia Nossa Senhora das Mercês As atrações São os presépios Franciscanos natalinos E a exposição Mostra o nascimento De Jesus Cristo Em vários lugares Do mundo E sob a ótica De várias culturas É a reportagem Que a gente coloca Agora na tela Solta pra mim Exposição intitulada E o verbo Se fez carne Está no meio de nós É uma mostra Vista Como um verdadeiro Passeio Ao redor do mundo Há 10 anos Ela foi criada São 320 presépios Diferentes De várias partes Do mundo Tem da Irlanda Da Polônia E até Da Arábia Onde O cristianismo Não é a principal religião São mais de 10 mil Peças utilizadas Na exposição Cada um tem Sua particularidade E o que é bonito É que todos Quando entram aqui Ficam abismados É justamente ver A quantidade de presépios A quantidade de nações E mesmo cada um Com a sua roupagem Cada um dos presépios Apresenta ao público Uma característica própria Dos seus locais de origem Desde o figurino Dos personagens Até o material usado Variando de madeira Gesso Vidro Massa de milho Papelão Cerâmica Este aqui Mostra as características Amazônicas Uma exposição completa E rica em detalhes Uma tradição franciscana Surgiu no ano de 1223 Quando São Francisco Na noite de Natal Em Grétio Um lugar Um pequeno lugar Na Itália Ele resolveu fazer Uma representação Do presépio Com algumas pessoas Alguns animais Ele queria Mostrar a beleza Do nascimento Do senhor E mostrar isso Ao povo daquela região E fez o primeiro presépio A mostra A mostra encontra-se no salão paroquial Ao lado da igreja Nossa Senhora das Mercês Na rua Vigílio Freire No Conjunto Eldorado No Parque 10 E pode ser conferida De segunda a sexta-feira Das nove da manhã Às cinco da tarde Com entrada gratuita Aleluia Imperdível E olha só Ainda bem Que a religião católica É uma religião De agregação É uma religião De união O Papa Bento XVI Já veio aí Para trazer Está aí Para trazer justamente isso Que o mundo Tem que ser uma união E o que tem que unir As pessoas O que tem que ditar A lei que se tem que ditar Entre os povos É a lei do amor Ele já disse isso Várias vezes Já fez essa referência Várias vezes Às vezes Inclusive Em detrimento Até A pregação Da religião católica Mas o que tem que imperar É a lei do amor E essa exposição Diz exatamente isso Trazendo a representação Do nascimento do Cristo Em várias nações Com culturas E religiões diferentes Com essas imagens A gente vai para o intervalo E volta já já Não sai daí não Subtitulado por Jnkoil